Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre essa questão que muitas pessoas comentaram no último vídeo tivemos recorde de pedidos de entrada na nossa comunidade que mostra que foi um grande sucesso e esse foi o tema mais recorrente, será possível que esse lucro pode ser eterno? Os Estados Unidos vão se transformar simplesmente num Japão e as bolsas vão inflar para sempre, olhem só que coisa né? Sempre a mesma coisa pessoal, quando é uma euforia insana, muitas pessoas aí vêm à mídia e falam que a humanidade encontrou uma nova forma de adquirir lucros e na crise profunda a mesma coisa né? A humanidade se enfiou num buraco que nunca vai conseguir sair mas vamos demonstrar aqui nesse vídeo com dados muito bacanas como isso é uma coisa impossível de acontecer e estamos realmente num momento muito histórico, índices aí que nunca estiveram desse jeito estão realmente nos assustando bastante tá certo pessoal? Então olhem aí, só uma brincadeirinha, olha como os bancos centrais estão ajudando a conter o fogo com gasolina é exatamente isso que estão fazendo, só inflando cada vez mais as bolhas para quando explodir não ter o que fazer tá certo meus amigos? Então antes de começar novamente, estamos aí com um processo muito mais eficiente para as pessoas entrarem em nossos canais públicos, gratuitos do WhatsApp então mandem um e-mail aí, está na descrição temos também um canalzinho no Patreon exatamente ensinando como se posicionar diante de todos esses absurdos que estão ocorrendo e por último, uma comunidade no Telegram com frases positivas aí afinal de contas né? A humanidade é capaz sim de fazer coisas boas por isso mandamos essas frases maravilha pessoal então? olhem o primeiro gráfico aí né? Muito bacana esse daí não chega a ser um gráfico né? Mas um mapa o problema do mundo rico de baixa inflação chegou aos mercados emergentes é claro que chegou né pessoal? Isso é uma questão mundial todos, todos os players aí do mundo estão esperando uma crise para começar a investir na economia real e por isso não há inflação né? já dissemos isso bastante, bastante vezes aqui no canal então não adianta, enquanto não tiver aí uma reestruturação isso vai permanecer e o efeito direto disso é exatamente o corte dos juros né? então esse mapa realmente nos deixou um tanto quanto impressionados né? olhem o destaque aí para em primeiro lugar né? a Turquia e a Ucrânia né? foram os únicos países aí que cortaram mais do que o Brasil né? 200 pontos, meu Deus, muita coisa também são países aí que passaram né? Por problemas recentes tanto a Ucrânia com a questão lá da Rússia, do gás e a Turquia também né? aquela questão que tentaram dar um golpe ali de Estado e não deu certo só para esses países a gente perdeu né? então olhem lá, o Brasil é o único que cortou 50 pontos que também é algo extremamente perigoso né? se ocorre uma crise o Brasil vai ter que da noite para o dia aumentar muito os juros né? e essa ali que vai voltar a ser algo completamente lucrativo que não é hoje em dia exatamente porque o risco do Brasil tende a explodir e o governo vai ter que rever né? essa estratégia seguido aí da Rússia né? olha só 25 pontos percentuais mas realmente nós somos aí praticamente os recordistas né? muito interessante mas novamente sempre falamos isso e é muito importante relembrar que é uma situação histórica isso nunca ocorreu porque todo o dinheiro que está sendo extraído ali dos bancos centrais está indo diretamente para os mercados né? especulativos imobiliários, de bolsa por isso que não há inflação mesmo derramando esta fortuna todos os dias aí vamos falar bastante sobre isso também maravilha pessoal então uma questão muito importante também depois que fizemos o último vídeo aí muito bacana novamente deem uma olhada que não conseguiu ver sobre o FED estar quebrado na verdade além de quebrado né? ele está colocando uma quantidade infinita de dinheiro na economia e é isso daí né? não está adiantando nada então um dia depois o Financial Times se posicionou fez ali uma matéria sobre isso então está ali né? o Federal Reserve pretende dobrar as apostas ali na Repo para evitar a crise financeira né? e a Bloomberg também trouxe uma matéria muito legal a gente pegou apenas pequenos trechos ali que vão além do que a gente já falou então está ali também anunciou novos líderes sêniores dentro desse mercado nomeando Dalip Singh como chefe de grupo e nomeando Lori Logan para supervisionar a conta do mercado aberto do sistema embora isso tenha acalmado os mercados desde o pico de setembro que atingiu taxas de recompra de até 10% permanecem as preocupações sobre o período do final de ano e os participantes vêm recorrendo as ofertas de prazo do Fed que as transportarão até janeiro o Fed de Nova York também aumentará os tamanhos das ações overnight para 150 bilhões em 31 de dezembro e 2 de janeiro então uma notícia que estava ali só no nosso querido Zero Head está aí claramente a mídia tradicional teve que engolir mas novamente só para as pessoas como nós que seguimos aqui insanamente mas o grande público aí nem faz ideia disso daí mas é sem dúvida alguma um dos maiores motivos para essa crise que está aí para correr e para fechar esse gráfico realmente é muito interessante é o tipo de gráfico que a gente busca aí todo dia infelizmente não temos acesso a esse tipo de informação que bom que saiu justo por causa dessa questão aí do final de ano olha só né então desde a crise dos contratos compromissados em setembro o Fed já injetou 213 bilhões em operações de remanescente e operações compromissadas e 132 bilhões em compras de contas espera-se injetar outros 500 bilhões no próximo mês então olha só né gente como pode o dobro aí em alguns dias o Fed vai injetar nada mais nada menos que o dobro que já vem fazendo muito bacana também olha aí né o tamanho do overnight que está aumentando absurdamente as ripples aí que tem um tempo um pouco maior também aumentou um pouco e a injeção de capital mesmo né livre de qualquer ripple que é exatamente o notch que é né que é o o quantitative easing que o Fed também iniciou ali em meados de outubro maravilha pessoal então esse gráfico na verdade é o que nos motiva aí gente por favor novamente as pessoas estarem bem posicionadas no final de ano ah não mas o lucro é eterno vamos falar sobre isso com muita calma mas né as pessoas que nos seguem por favor vamos estar bem posicionados primeiro com a carteira anticrise e em segundo com as putes que é aquele pequeno segurinho com vários riscos que já falamos a bolsa pode fechar a pessoa que tem ali a pute pode não ter dinheiro pode quebrar e sumir com os compromissos mas vamos fazer a nossa parte e nos posicionar uma outra informação muito importante também sempre falamos aqui que o fundamento da crise a questão mais importante aí mundial são os créditos norte-americanos de automóveis subprime cartão de crédito estudantil mas no último vídeo falamos que tem algo muito pior que é exatamente a alavancagem com o dinheiro do quantitative easing mas trouxemos aqui né só pra gente ter uma ideia realmente isso tá ocorrendo né e aí está dentro da própria Bloomberg né então dívida de cartão de crédito dos americanos aumenta para 10 anos de alta os americanos devem ficar seriamente para trás em suas contas de cartão de crédito a taxa mais alta em uma década à medida que os bancos pressionam pressionam um número recorde de pessoas a comprar plástico a parcela de tomadores de cartão de crédito com atraso de pelo menos 90 dias em suas contas provavelmente aumentará para 2.01% no próximo ano o nível mais alto desde 2010 de acordo com uma previsão da TransUnion então gente isso daí também é uma questão fundamental para quem acompanhou a crise de 2008 para quem já assistiu o filme né Big Short vamos falar dele também nesse vídeo esse é o primeiro indicador para as pessoas aí que acompanham o mercado ali de crédito foi exatamente o que o nosso herói Michael Burry fez vamos falar sobre ele também nesse vídeo estava acompanhando ali para ver a inadimplência que esse é o maior grito né do mercado que realmente algo não vai bem então já falamos do crédito estudantil que também é o maior aí na década em muitos anos já falamos do Subprime também que está muito próximo ao que ocorreu em 2008 e agora tem aí né a questão do cartão de crédito e dos automóveis também maravilha pessoal então vamos sempre ficar de olho nisso e agora vamos aí para a questão fundamental do nosso vídeo que é o lucro eterno né então antes de começar mais uma vez a gente sempre como nós nos lembramos aí de 2008 que realmente as pessoas falavam isso na época várias inovações vão levar o homem a subir eternamente nunca mais vai ter crise e veio a crise de 2008 e destruiu completamente o sistema aí né ocorreram vários absurdos mas a questão fundamental que a gente traz é exatamente essa né isso é bem típico num momento de euforia como agora assim como depois de uns dois anos de uma crise muito profunda a mídia fala né que o ser humano perdeu a forma de gerar produtos negócios e aí é a mesma coisa né as ações e os imóveis a preço de banana e está na hora ali de quem guardou comprar realmente então vamos mostrar aqui alguns gráficos né para ver o tamanho dessa bolha que já está inflada e porque ela não pode continuar para sempre então o nosso primeiro gráfico né muito parecido com alguns que nós já trouxemos aí olhem a distância entre os lucros das empresas e o valor das ações né gente então vamos lá mais uma vez fundamentalmente quem não quer especular com ações né como os grandes investidores aí o Warren Buffett o Barsi né esses aí que todo mundo amam é exatamente essa questão você vai comprar então a empresa pensando no lucro dela se o valor né que você está pagando está muito além do lucro que ela está dando é óbvio que você está comprando um ativo muito mais caro do que né o seu real valor e esse gráfico é inacreditável em nenhum momento da história né olhem só tivemos aí uma proporção tão diferente a famosa boca do jacaré e próximo a isso foi só lá em 2000 né 2000 e 2001 que foi exatamente a bolha do dotcom as empresas aí da internet mas estamos já muito além disso né então vejam só olhem esse outro gráfico olhando aí um pouco mais de perto o tamanho aí da né como já está muito além também de 2000 olhem a linha azul um pouco mais claro é exatamente o valor das ações e o azul um pouco mais escuro são os lucros que essas ações estão dando aí né então está muito realmente além uma outra informação essa é sensacional mesmo olhem só aí pra isso a mesma coisa no banco europeu né gente no banco central europeu essa linha lilás é exatamente o balanço né do banco central europeu o quanto ele está investindo e olhem só né no momento ali que a DAX que é a a bolsa alemã explodiu bom já que está subindo muito o Fed relaxou parou né de de colocar muito dinheiro e aí a bolsa alemã começou a cair muito o banco central europeu foi lá e colocou né um dinheiro insano então isso olha só né isso ocorreu duas vezes aí circulamos aí com vermelho então a primeira vez eles foram lá em 2017 injetaram uma fortuna subiu em 2018 caiu de novo foram lá injetaram uma outra fortuna e novamente está criando aí uma nova boca de jacaré né no momento que o valor das ações bater de novo no tanto de dinheiro que o Fed está colocando e o Fed parar vai ocorrer o mesmo só que isso é uma ascendente e uma hora vai ter que parar mas pode ser 2030 amor para de falar bobagem vamos falar sobre isso pessoal vamos com muita calma nessa hora então uma outra informação aí também muito legal nem só o total né de a valorização das ações comparado com o PIB então olhem só né o mercado agregado dos Estados Unidos fechou em 32 trilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez na história ou em aproximadamente 149% do valor de mercado PIB o mais notável é que esse marco na avaliação foi alcançado em meio a um declínio no crescimento dos lucros e na desaceleração do crescimento econômico então de novo é o que a gente né cansa de falar aqui a única coisa que está subindo no mundo são né os ativos especulativos a produção real não sobe a inflação não sobe porque toda essa fortuna está sendo direcionada a esses mercados então pra fechar gente que é exatamente a questão fundamental do vídeo então por que que isso não pode continuar pra sempre né usam aí bastante o exemplo do Japão que teve uma estagnação por muitos anos sem causar um crash sempre os crashs vem ali dos Estados Unidos e a questão fundamental é essa né pessoal é exatamente isso por que que não corre nos outros lugares ou corre nos Estados Unidos de novo já falamos isso diversas vezes mas sempre bom lembrar os Estados Unidos são os grandes produtores de instrumentos financeiros do mundo tá certo então por que que as bolhas quando estouram nos Estados Unidos acabam com o mundo né então por isso que trouxemos aí o nosso herói Michael Burry que passou ali no filme a grande aposta né estamos assistindo esse filme praticamente toda semana porque as vezes é difícil você ver na mídia tudo explodindo né e continuar não tá tudo errado vamos estar aí em puts então a gente sempre assiste esse filme sempre pra lembrar o que ocorreu e foi exatamente isso que aconteceu na época né pessoal foi a alavancagem foi a securitização que são fenômenos aí né que pegam um problema de bolha ou seja um problema de um ativo que está muito caro conforme já mostramos e fazem com que ele se torne uma bomba atômica porque a alavancagem faz exatamente isso né ela pega o valor de um ativo e ele multiplica por muitos exatamente porque ele trabalha aí com o mercado futuro a questão técnica é um pouco mais complexa mas é exatamente por isso pessoal que não dá né não dá pra ir muito mais tempo as pessoas falam aí né de ah não vai chegar as eleições dos Estados Unidos é realmente pessoal assim não dá de novo né não dá pra afirmar data não dá pra afirmar o que vai acontecer com os bancos centrais mas é muito difícil continuar dessa forma exatamente pela alavancagem e o que ocorre né pessoal os shorts aí de novo né isso ficou muito claro também no filme Big Short o Michael Burry mesmo ele criou né o instrumento ali contra os subprimes e mesmo quando tava gente ele falava pelo amor de Deus né as pessoas não estão pagando mais as suas casas as pessoas estão desistindo e vocês ainda não falam que tem a crise o que vai ser necessário começar pra vocês declararem a crise né e foi exatamente o que mostrou o filme enquanto os grandes bancos não tinham essas posições de short a mídia ali né as empresas de classificação de risco elas não deram a crise como iniciada então no momento que o Michael Burry foi lá criou o instrumento e muitos outros bancos começaram a replicar esse instrumento para que na hora da crise muitos investidores né riquíssimos tivessem esse instrumento não foi iniciada então como a gente já falou ali o maior exemplo que a gente tem é exatamente do Ray Dalio que investiu 1.5 bilhões até março abril contra o mercado é exatamente esse tipo de coisa gente que a gente tem que ter em mente esses grandes investidores é exatamente como uma dança das cadeiras né quando a música começa a baixar meu amigo eles não estão nem aí para mundo emprego pobre nada que se lasca eles vão lá e sentam mesmo na cadeira isso já começou esse movimento já começou então o que esses grandes bancos esperam é exatamente eles próprios terem uma posição de put uma posição de short contra o mercado para aí sim declarar a crise né então não adianta nós somos aqui minúsculos não somos os únicos obviamente que estamos vendo todos esses absurdos então no momento que esses grandes bancos esses grandes investidores tiverem uma grande posição em put eles vão disparar a crise muito diferente do que uma simples bolha muito diferente do que ocorreu no Japão vamos tirar isso aí da nossa cabeça com certeza os Estados Unidos estão passando por uma japonização da sua economia pela questão da estagnação já é óbvio se você tem um juros tão baixo e não tem inflação isso já é óbvio mas de novo né gente de novo vamos ter isso em mente tem que ficar claro não é isso que vai levar a explosão dos índices para baixo é exatamente a alavancagem ou seja você tornar o seu mercado um verdadeiro cassino e fundamentalmente esses grandes investidores estarem shorteados para quando a crise explodir eles saírem com muito dinheiro maravilha então só para finalizar de novo olha só conseguimos encontrar essa matéria inacreditável o próprio Michael Burry falando já agora que o mesmo está ocorrendo então olhem ali os investimentos passivos estão inflando os preços das ações e dos títulos de maneira semelhante as obrigações de dívida garantida por hipoteca subprime há mais de 10 anos disse Burry a Bloomberg News e novamente exatamente os CDOs que a gente já falou em diversos vídeos como a maioria das bolhas quanto mais tempo pior será o acidente disse Burry o teatro está ficando cada vez mais lotado mas a porta de saída é a mesma de sempre tudo isso piora à medida que você entra em mercado de ações e títulos ainda menos líquido em todo o mundo afirmou ele isso é só um resumo o link está aí mas é isso né gente então assim quem melhor do que o próprio Michael Burry que a gente sempre fala para dizer para confirmar o que a gente sempre comenta então a gente fica muito feliz quando encontra alguma coisa nesse sentido mas para que gente novamente para os pouquíssimos nosso canal ainda é muito pequeno mesmo com o WhatsApp mesmo com o YouTube para quem as pessoas que chegam essa mensagem pelo menos se proteger não gastar não ter empréstimo fazer uma carteira anticrise ter uns putzinhos nesse momento para tentar ficar um pouco mais sossegado maravilha pessoal muita informação aí para um domingo então esperamos que todos gostem mais uma vez mandem e-mail para entrar na comunidade gratuita quem puder entre no Patreon para fazer uma carteira forte anticrise clique aí no link do Telegram curta o nosso vídeo nosso canal um grande abraço um grande abraço e vamos para o nosso vídeo para o nosso canal еще存OU Tchau.